É, são os votos a meu modo aqui. São tantas as razões, pois que por ti me encanto, E apenas ter de quero e amar e ser teu somente, Que as ansiava contar, porém por mais que tente, Uma manhã tão só não bastaria tanto. E a fim de termos logo a bênção do Pai Santo, Rumando nossos sós a um único poente, Olhe-te a longa e face e professo contente, Com rigor, a meu modo, o cânone, portanto. Fiques triste, ou alegre, ou doente, ou sadia, Fidelidade, amor e respeito, prometo. Desde agora até onde a vida nos destina, E nenhuma promessa ostenta mais valia Que esta sim assumida em presença divina, Vinda da alma e por fim lavrada num soneto. Quando a noite vem, E a terra é escura, E a luna é a única luz que vamos ver, No, eu não vou ter medo, Oh, eu não vou ter medo, Just as long as você está, Está por mim, Então, caro, caro, Está por mim, Oh, está por mim, Oh, está por mim, Stand by me, Stand by me, If the sky That we look upon Should tumble and fall, Or the mountain Should crumble To the sea I won't cry, I won't cry, I won't cry, No, I won't Shed a tear Just as long As you stand, Stand by me, And darling, darling, Stand by me, Oh, stand by me, Oh, stand now, Stand by me, Stand by me, Bom, é... A gente sabe o quanto é difícil A convivência entre duas pessoas que foram criadas, Famílias diferentes, São de culturas diferentes, Então, assim, É um amor muito forte Para unir nós dois, Porque não há laços sanguíneos, A benção de Deus, Eu espero que Seja eterna, Nosso casamento dure para sempre, Que tenha muito amor, Que tenha muito respeito, Que tenha muito carinho sempre, E eu te amo, meu amor, E, darlin', darlin', Stand by me, Oh, stand by me, Oh, stand now, Stand by me, Stand by me, Casamento, A gente faz aos montes por aí, Todo final de semana, Quantos casais? Mas muitos, infelizmente, A gente não conhece, A gente não sabe a história, Não conhece a família, Mas alguns, São especiais, Darlin', darlin', Stand by me, Oh, stand by me, Oh, stand now, Stand by me, Stand by me, Whenever you're in trouble, Would you stand by me, Oh, stand by me, Oh, stand now, Oh, stand now, And now, Obrigado.